O curso é voltado para mulheres que desejam aprender a arte de customizar sandálias e garantir renda. Cada sandália pode ser vendida ao preço de 25 reais, um lucro de aproximadamente 13 reais em cada par. A vendedora autônoma, Rosana Augusto, pretende passar o conhecimento para as filhas e assim aumentar a renda da família. É um serviço muito gratificante, serve como renda para a gente e ajudar alguma coisa da casa, as meninas, comprar roupinha dela. O curso começou nesta terça-feira, mas ainda há vagas. De acordo com a coordenadora do Centro Cultural, Lídia Rames, as inscrições podem ser feitas na própria Secretaria do Espaço Cultural. Nós ainda temos cinco vagas, a procura está sendo grande. É o primeiro curso do ano que o Centro Cultural está oferecendo para a comunidade. E a gente espera que esse dê o pontapé inicial para a vinda de outros cursos para cá também, para a comunidade. Para as mulheres e para todas as faixas etárias e sexo também, tanto homem, mulher, criança. A oficina terá duração de uma semana. A iniciativa é da Prefeitura de Rio Branco por meio da Fundação Garibaldi Brasil. A sandália havaiana, ela é simples, ela tem um valor meio que baixo, né? Só que quando a gente trabalha ela com pedarias, enfeita, ela pode chegar no valor até R$ 25,00 que pode ser vendida. A gente aprende a cultura, aprendemos artes e além pode gerar renda para as famílias.